Olá pessoal, seja bem-vindo a este vídeo aqui do YouTube. Bom, se você chegou até aqui, porque com certeza você está procurando roupas baratas para você vender barato, né? Porque para vender barato você também tem que comprar barato e assim vencer a concorrência, que hoje está difícil, é muita gente abrindo loja. Bom, eu não estou mais trabalhando como fornecedor, mas trabalhei muitos anos com isso e durante todo este tempo eu fiz grandes amizades com fornecedores com preços bem baratos mesmo. Que, por exemplo, você compra camisa por R$3, que pode ser vendida por R$25. Olha só quanto você vai ganhar em cima disso. São roupas de qualidade mesmo, por exemplo, aquelas bermudas de praia estampada, que geralmente custam de R$20 a R$25, você compra por apenas R$4 ou R$3,50. Dependendo da quantidade, ainda é mais barato. E nas compras acima de R$1.000 o frete é grátis, você não paga nada em qualquer lugar do Brasil. Então é o seguinte, eu não estou mais fornecendo, mas estou vendendo o kit com os melhores fornecedores do Brasil. Vendo com um preço bem barato que em uma ou duas vendas você vai recuperar isso aí na hora, né? É um valor muito pequeno. Então, entre em contato comigo no e-mail abaixo, mande um e-mail para mim, que a gente vai fechar esse negócio aí. Eu tenho certeza que você vai ter bons negócios. Você vai sair na frente na concorrência, vai ter produto de qualidade e vender bem baratinho, para você ter o freguês sempre comprando com você, é claro. Aguarde seu contato, muito obrigado, um grande abraço. Aguarde seu contato, muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.